Nós acendemos durante toda a festa vários candidatos à presidência e também ao governo do estado de São Paulo e mais candidatos a deputados estaduais e generais. Os nossos povos dão boas vidas ao Jair Bolsonaro, ele que é candidato à presidência de São Paulo. Os nossos conversais, vocês querem só um vídeo na primeira vez. A banda nasce do Paraná para o maior circuito de jantarejo do país e vai fazer o avião de se sentir a maior liberdade. A banda nasce do Paraná para o Brasil e vai fazer o avião de se sentir a maior liberdade. A banda nasce do Paraná para o Brasil e vai fazer o avião de se sentir a maior liberdade. Isso é o que 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 é o que